Arsênio, chumbo, cádmio, alumínio, mercúrio, ferro. Esses são alguns dos metais tóxicos que podem estar dentro do seu corpo atrapalhando a sua saúde ou causando doenças. Esses metais, geralmente, eles estão presentes no nosso dia a dia. Por exemplo, o arroz branco nosso de cada dia, ele tem uma concentração de arsênio. Muitas pessoas que têm obturações dentárias têm problema com mercúrio, cádmio. Está aí no cigarro que as pessoas comumente usam. Não somente nesses itens que eu acabei de falar pra vocês. Isso aqui são apenas algumas ilustrações. Existem muitos outros alimentos e produtos que a gente usa no dia a dia que está contaminado com metais tóxicos. E aí o que acontece? Isso vai acumulando nas suas células e você tem doenças relacionadas a esses metais tóxicos. Existem vários procedimentos pra você se livrar de metais tóxicos. Não é muito comum a medicina tradicional cuidar dessas coisas aí de intoxicação por metais pesados. A não ser que você tenha uma intoxicação aguda e o teu sangue realmente mostre que você está intoxicado por algum desses metais tóxicos. Aí a medicina ajuda você a eliminar. Mas geralmente quem está com resíduos de metais tóxicos nas suas células, ele não vai aparecer no sangue. Muito dificilmente porque ele se acumula nos tecidos, nas células dos tecidos. E existem exames específicos pra demonstrar se você está tendo intoxicação crônica com metal pesado. O estudo das intoxicações com metais pesados é um estudo muito interessante que está dentro da terapia ortomolecular. A terapia ortomolecular trabalha mostrando pra você as intoxicações com metais tóxicos e como você vai fazer pra você eliminar esses metais tóxicos do seu corpo. É um processo chamado quelação e existem vários produtos e vários nutrientes que pode promover a detoxificação de metais tóxicos. A Faculdade Indústria da Saúde Brasil tem o curso específico de terapia ortomolecular onde você vai aprender todos esses procedimentos. Você vai aprender que geralmente as doenças começam na célula, depois ela vai se proliferando por outras células, acometendo os tecidos, acometendo os nossos órgãos e aí a gente tem as doenças. A terapia ortomolecular começa o tratamento ou a prevenção pela menor parte do nosso corpo, que é a célula. A gente tem um conglomerado de células e vai formar o nosso corpíteo lindão. E você dentro desse curso, do terapia ortomolecular, você vai aprender todas essas técnicas. Ele é um curso de um ano de duração e no final de um ano você vai receber aí o seu certificado de conclusão emitido por uma faculdade de nível superior. Esse curso, as aulas são online, você vai usar o seu tablet, seu smartphone, seu computador, mas as aulas também são ao vivo. É muito interessante porque você vai poder comunicar em tempo real com o seu professor e também com seus colegas no ambiente virtual da Faculdade de Indústria da Saúde Brasil. Se você ficou interessado em se tornar um terapeuta ortomolecular, que realmente conhece sobre o assunto, essa é a sua oportunidade. Nós estamos começando uma turma de terapia ortomolecular e você não pode ficar fora dessa turma. Quem sabe você aí até já tem uma outra formação, você já é um terapeuta, você é um naturopata, ou quem sabe você tem uma formação universitária em enfermagem, farmácia, nutrição, odontologia, até mesmo a área médica. Isso vai ser muito interessante para vocês porque vai trazer muito conhecimento, com certeza, para você tratar melhor o seu paciente. Os conhecimentos que você vai adquirir dentro do curso de terapia ortomolecular, com certeza vão trazer uma inovação muito grande no seu aprendizado para você empregar no seu cliente paciente. Você que não é da área da saúde e que quer fazer esse curso também, você pode fazer esse curso. É um curso de extensão acadêmica que vai te dar conhecimento profundo na área da terapia ortomolecular. Em tempo de grandes problemas na área da saúde, é muito interessante você aprender a cuidar de você. Principalmente prevenir as doenças, porque toda doença começa na célula, que é a miniatura do nosso corpo. Então, se você ficou interessado em aprender terapia ortomolecular, essa é a sua oportunidade. Você vai ligar no telefone que está aqui embaixo do seu vídeo, que é o WhatsApp. Você vai falar com o PHD, o doutor naturopata João Dapper, da Faculdade de Indústria da Saúde Brasil, e vai começar o quanto antes. Lembra, estamos formando uma nova turma, as vagas são limitadas, o curso é apenas 12 meses, rapidinho, você já vai estar aí com uma bagagem muito grande de conhecimento a respeito da terapia ortomolecular, que teve a sua origem lá por cerca do ano de 1960, com o ganhador de prêmio Nobel de Medicina, que é o Linus Pauling. Então é isso aí, não deixe pra amanhã, faça logo a sua matrícula, a sua inscrição, e comece conosco nessa nova turma o curso de terapia ortomolecular. Então, vamos lá.